Música A Palavra de Deus tem que voltar a seu centro do culto, há igrejas que o sermão é vinte minutos, quinze, há igrejas que a parte mais insignificante, irrelevante, é a parte da pregação, é uma hora para musicalidade, coral, mais meia para testemunhos, outra meia para recados, shows, apresentações, petições, campanhas, sobra ali quinze, vinte minutos para pregação que o pastor provavelmente não estudou, que vai ser apresentada para a igreja de forma triunfalista e motivacional. Música 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 Música